Fala galera, tudo bem com vocês? Lice Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Primeiramente, já deixa o like, já se inscreve no canal agora pra dar aquela moral e pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, porque essa é a grande meta, a grande meta do ano é bater 20 mil inscritos e tamo muito perto, cara. Então se inscreve pra gente bater essa meta maravilhosa. Pessoal, vamos falar sobre a novela Kevin Durant? Porque já faz alguns dias que essa novela não tá andando e parece que a gente gira, gira, gira e sempre para nos mesmos times que podem ser destinos do Kevin Durant. A gente roda, roda, roda e sempre para em Miami Heat, sempre para em Phoenix Suns, sempre para em Toronto Raptors e a gente não sai muito dessas equipes. Porém, porém, o jornalista Sam Emiko soltou a matéria hoje, hoje mesmo, falando sobre um novo time que deve entrar na briga, inclusive que deve entrar muito forte na disputa por Kevin Durant, que é o Washington Wizards, cara. Segundo Sam Emiko, o Washington Wizards deve sim fazer uma forte investida por Kevin Durant muito em breve, cara. O Sam Emiko disse que o objetivo do Washington Wizards nessa off-season é montar um time competitivo ao redor de Bradley Bill, que virou o dono da equipe. É sempre bom salientar que o Bradley Bill é o dono do Washington Wizards, porque ele é intocável, ele faz o que quer e não pode sofrer punição alguma. Dado aqui o meu rage ao Bradley Bill, não é nada contra o Bradley Bill, mas tudo contra o contrato dele. Vamos voltar a falar do Kevin Durant. Foi só um lapso, foi só um lapso de indignação pela no trade clause no contrato do Bradley Bill. Sempre vou falar dela quando tiver oportunidade. Mas bom, segundo Sam Emiko, o objetivo do Washington Wizards é juntar Kevin Durant a Bradley Bill e montar um time mais competitivo. Muitas pessoas têm dito, depois que essa matéria do Sam Emiko saiu, que o Wizards pode acabar se tornando um favorito a conseguir o Kevin Durant pelo fato do Durant já ter... já ter não, né? Ter nascido, na verdade, em Washington, né? O Durant é nascido em Washington, não fez faculdade lá, né? Ele fez faculdade no Texas, mas ele é nascido natural de Washington. E é sempre bom essa narrativa, né? De coming home, indo jogar em casa, né? Durante toda a história da NBA, a gente teve vários jogadores seguindo essa narrativa de voltar pro lugar onde nasceu, né? Por exemplo, a gente tá tendo agora a novela Donovan Mitchell, que pode ser decidida, né? Que o destino pode ser decidido pelo fato do Donovan Mitchell ter nascido em Nova York. ele querer jogar na cidade onde nasceu, e assim vários outros exemplos, né? Muitos dizem que o Anthony Davis deve ir pra Chicago muito em breve, pelo fato dele ser natural de Chicago. E muitos estão falando que essa informação do Sam Emiko pode acabar se concretizando pelo fato do Durant ter nascido em Washington e retornar seria muito bom pra ele, né? Ele seria abraçado pela cidade, é uma franquia que com certeza receberia ele de braços abertos. E tem outra, né? O desejo do Wizards no Durant não é de hoje. Quando o Durant foi agente livre lá em 2016, né? Quando ele foi pro Golden State Wars, o Wizards fez várias investidas nele. O Wizards queria trazer o Kevin Durant, só que aquele era um momento muito propício pra trazer o Durant, porque o Wizards tava em ascensão, o John Wall voando, o Bradley Bill em ascensão. Então aquele momento seria bem melhor do que esse, né? Porque hoje o Wizards é um time bem defasado, é um time que não tem um elenco muito forte, mas não é porque não tem um elenco forte que não tem peças pra uma possível troca. Dando uma olhada no roster do Washington Wizards e olhando outros ativos que o time tem, a gente até consegue imaginar alguns pacotes interessantes. Eu separei aqui alguns nomes que poderiam ser envolvidos na negociação, que são os seguintes, ó. Caio Kuzma, que vem de uma temporada muito boa, jogou muito bem no Wizards no último ano, poderia ser envolvido. Christoph Spurzings, que é um cara que tem seus problemas físicos, mas a gente sabe, quando ele não tá machucado, ele consegue entregar um volume bem bom de pontuação, inclusive temporada passada ele pontuou muito bem. O Rui Hashimura, que ainda não conseguiu despontar na NBA, mas é um talento jovem, tem um potencial interessante. Daniel Gafford, que é um pivô que eu gosto muito, eu acho que ele é muito subestimado, jovem, bom reboteiro, defende bem, trabalha bem no pick and roll, gosto demais do Daniel Gafford. Daniel Gafford, que é outro jogador que eu acho muito subestimado, eu vejo um potencial muito grande nesse moleque. E, principalmente, piques de draft. Wizards é um dos times que mais tem piques de draft nos próximos anos, e não só piques próprias, mas piques de outras equipes. Se eu não me engano, só pro ano que vem, Wizards tem piques do Oklahoma City Thunder e também do Houston Rockets, fora as piques pra 2024, 2025, 2026, 2027, que aí são muitas também, né? Wizards tem pique do Knicks, tem pique do Hornets, então Wizards tem muitas piques porque as últimas negociações que o time fez, muitas delas foram por escolhas de draft. Então, a equipe do Wizards tem sim ativos, além dos recém-chegados, né? Will Burton, Monte Williams, Monte Morris, perdão, Monte Williams é, tô maluco, Monte Morris, são jogadores que também podem ser envolvidos na negociação. Opinião minha, tá? Eu acho difícil, tá? Eu acho complicado o Wizards conseguir convencer o Kevin Durant a ir jogar em Washington. Mas, como o Durant não tem poder de veto, como o Bradley Bill tem, talvez isso nem seja uma grande preocupação do Wizards. A grande preocupação seria convencer o Brooklyn Nets. De todos os pacotes que o Nets já recebeu, eles são piores do que o pacote que o Wizards pode oferecer? Eu acho que não. Por exemplo, eu vejo pacotes que o Phoenix enviou melhores do que o que o Wizards pode enviar. Eu vejo um possível pacote que o Heat está preparando que pode ser melhor do que o que o Wizards pode enviar. Mas o Wizards tem a cartada na manga das piques e jogadores jovens. Só desses nomes aqui, a gente tem um, dois, três, quatro jogadores e tem menos de 25 anos. Acho que o mais velho desses aqui que eu falei é o Caio Kuzma. Ele ainda é muito jovem. E, como eu disse, o Wizards tem muitas piques. Isso pode ser um trunfo para o Wizards. Mas, mesmo assim, eu ainda acho difícil. Eu acho que o Nets ainda deve receber propostas melhores. Ainda deve receber ativos melhores vindos de outras equipes. O próprio New Orleans Perkins é um time que ainda não fez uma oferta oficial. Mas é um time que tem mais ativos do que o Wizards. Mas, o fato do Durant voltar para Washington, a narrativa de voltar para casa, é uma narrativa forte. Sempre foi uma narrativa muito forte dentro da liga. E, talvez, possa ser utilizada de novo para trazer mais um jogador para a sua cidade natal. Eu, particularmente, acho difícil. Mas, a NBA é muito imprevisível. Também achava impossível o Kevin Durant ir para o Golden State. E ele foi, né? Então, nunca se sabe. Mas, bom. Essa é a informação de CM. Washington Wizards deve, sim, ir para dentro dessa negociação do Kevin Durant ainda nessa semana, muito em breve. Vamos aguardar para saber se sai alguma notícia nova, se vai sair o pacote do Wizards. Qualquer novidade, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. Eu quero saber de vocês o seguinte. O que você acha de Kevin Durant no Washington Wizards? Acha que faz sentido? Acha que poderia acontecer? Ou acha que é impossível e nem tem como rolar? Comenta aqui. O que eu quero saber de sua opinião? Lembrar vocês o seguinte, tá? Hoje, a partir das 19 horas, tem Switch Podcast ao vivo aqui no canal. Vou falar sobre Donovan Meet, vou falar sobre Summer League. Então, se você quer participar dessa resenha e quer mandar sua pergunta, né? Quer trocar uma ideia comigo ao vivo? Cola aqui na live. A partir das 19 horas, o link da live vai estar no primeiro comentário fixado. é só clicar e ativar a notificação para receber aquela alertinha quando eu entrar ao vivo, tá bom? Galera, não mais é isso. Deixa o like, se curtiu, se inscreve para a gente bater logo 20 mil inscritos e tirar nessa pedra do nosso caminho. E não mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.